Contraponto na Frequência com Charles Terroni. Vamos nessa, velho. Vamos nessa, irmão. Um palco. Festival de Jazz, New Orleans, 2005, Mississippi. Esse show é memorável. Fomos capa do principal jornal dos Estados Unidos, 2005. Não esqueço mais nunca. Um acorde. Um mi menor, que eu canto nessa região o tempo todo e me leva aos acordes do sertão. Boa. Um músico. Paulo Rafael. Uma banda. Buena Vista Social Club. Uma música. Fazenda Nova, em homenagem ao meu pai, Gonzaga, cantando. E uma dica, em uma palavra, apenas, para alguém que quer aprender música do absoluto zero. Aprender a cantar, feito você. Dedicação. Esse foi o Charles Terroni, nosso Contraponto na Frequência. Valeu, irmão. E o Charles Terroni, nosso Contraponto na Vista Social Club. E o Charles Terroni, nosso Contraponto na Vista Social Club. Obrigado.